Cuidado, a Nintendo está banindo contas do Nintendo Switch. Quer saber mais sobre isso? Fica até o final do vídeo que eu te conto. Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use Pix, parcele até 6 vezes sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. É, pessoal, parece que a Nintendo se ligou e ela começou a banir usuários. Começou a banir contas do Nintendo Switch. Isso é seríssimo, então presta atenção no que eu vou falar, tá? A Nintendo divulgou ontem, dia 24, nas suas redes sociais e também no seu site oficial. Vou puxar do site em japonês da Nintendo, ok? A notícia do que está causando esses banimentos, o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, não é surpresa para ninguém que as pessoas costumam compartilhar contas no Nintendo Switch. Isso não acontece só no Switch, isso acontece com contas no Xbox e no PlayStation também. Você geralmente tem um amigo, você quer que ele jogue o jogo que você tem ou vocês compram o jogo juntos e dividem e você compartilha a conta. Então, agora a Nintendo está reforçando as regras do que você pode e o que você não pode compartilhar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eles diziam o seguinte, precauções em relação às transações fraudulentas, usando transferência de conta e método de pagamento. A Nintendo diz o seguinte, primeiro ponto, tá, pessoal? Você não pode lucrar com a sua conta do Nintendo eShop, a sua conta da loja da Nintendo, onde você compra os jogos. Tudo o que envolver dinheiro, você está proibido de fazer. Você não pode vender a sua conta, você não pode alugar a sua conta, você não pode fazer qualquer coisa que esteja te dando lucro em cima dos itens que você comprou, tá? Isso não é uma coisa inventada, isso está nos termos de uso do Nintendo Switch. Se é certo ou se é errado moralmente, aí cada um decide, tá? Cada um julga se acha que a Nintendo está sendo certa ou sendo errada. Mas eu estou passando informação para vocês, tá? E você não pode fazer isso. Seguinte, tá? A Nintendo fala aqui, transações fraudulentas envolvendo a transmissão de informações da conta Nintendo a terceiros. Proibido vender e comprar uma conta Nintendo que já tenha softwares, ou seja, você já tenha comprado jogos. Proxy de vendas de compras de produtos usando a Nintendo de terceiros temporariamente. Compartilhar software pago usando a Nintendo Account. Transferir informações de conta para terceiros, falsificar dados salvos, tudo isso aí, galera, é o seguinte, a Nintendo falando. Cara, você tem uma conta, tá? Vamos dizer que você comprou o Mario Odyssey. E você quer que um amigo jogue. Se você emprestar a conta para o seu amigo, não tem problema, tá? Não tem problema você emprestar a conta para o seu pai, para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu melhor amigo, tá? Não existe esse problema. Várias pessoas que eu conheço já emprestaram a conta, tá? Então, emprestar a conta para um amigo é ok. Você não pode fazer duas coisas, tá? Você não pode vender ou cobrar por isso. Sei lá, vou te cobrar 20 reais para você jogar o jogo na minha conta. Se a Nintendo descobrir que você está fazendo qualquer transação, você está lucrando com isso, ela vai poder banir, vai poder apagar a sua conta. E você perde o acesso a todos os itens que você tinha. Ou seja, comprou o Mario Odyssey, perdeu o Mario Odyssey, tá? Então, este é um aviso. Não é certeza que a Nintendo vai fazer isso, mas existe a chance da Nintendo te encontrar e fazer isso. Então, estou avisando para você. Segundo, você pode compartilhar com um amigo. Você não pode compartilhar com um time de futebol inteiro. Tem gente comprando jogos de Nintendo Switch. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Cada um faz o que quer. Estou só explicando o que as pessoas fazem. Tem gente comprando jogos de Nintendo Switch e compartilhando com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Cara, isto está contra os termos de uso da Nintendo e a Nintendo pode te banir, pode te bloquear. E mais, ela pode se recusar a te dar suporte. Ou seja, você teve problema com alguma coisa na sua conta, a Nintendo não se responsabiliza. Se você emprestou a sua conta para uma pessoa, a pessoa trocou a sua senha, ela roubou seus dados, a pessoa simplesmente foi lá e ela pegou o seu cartão de crédito, fez compras com o seu cartão de crédito que estava a salvo, a Nintendo não tem nada a ver com isso e ela não vai te ressarcir, tá? Vou deixar bem claro isso. Eles falam toda essa parte sobre entregar informação pode causar danos, as pessoas podem invadir a sua conta e tudo mais, tá? É isso que eles estão dizendo aqui nos termos que eles divulgaram. Outra coisa muito importante, presta atenção, essa é a informação mais importante desse vídeo, por favor, escuta bem. Não compre códigos vendidos em outros sites que não são oficiais. Se você quer comprar um código de jogo, um jogo digital, ou você compra direto no Nintendo Switch, ou você compra um cartão pré-pago, ou um cartão de jogo na 03 Games e revendedores oficiais, tá? Para você não ter dor de cabeça, não ser roubado, não ter o seu Switch hackeado, a sua conta hackeada, compre na opção oficial, que é a 03 Games. Ela é parceira do canal, tá? Eu boto minha mão do fogo por eles. Link na descrição. Eles seguidos têm promoção, tá? Não compre códigos no Mercado Livre, não compre códigos em anúncio do Google, do Instagram, do Facebook. Não compre. Por quê? Porque das duas, uma. Ou esse código é falso, tá? Ele foi, digamos assim, clonado. Eles fizeram um código falso para funcionar e se a Nintendo descobrir, ela vai te banir. Ou então, o que acontece muito, essas pessoas utilizaram um cartão roubado ou clonado para comprar o jogo. Por isso que eles estão te vendendo mais barato. Pensa comigo, cara. O Zelda custa 300 reais. 350 reais. Como é que aquele cara está vendendo a 150? Pessoal, por favor, tem que ter uma coisa errada. É a mesma coisa, você vai no mercado, a Coca-Cola 2 litros está 8 reais, por exemplo, tá? E aí tem um cara vendendo por 4. Cara, tem que ter alguma coisa errada. A Coca-Cola tem que estar estragada, aquilo não é Coca-Cola, ou o cara roubou. Então, entenda. Não existe almoço grátis. Não ninguém faz milagre no comércio. Ninguém consegue vender um produto pela metade do preço sem estar fazendo alguma coisa errada, sem ter roubado, sem ter clonado o cartão, tá? Então, inclusive, se você fizer isso, além de você correr risco de estar sendo banido, você está contribuindo com um crime, tá? Você está sendo, digamos assim, conivente com uma pessoa que roubou alguma coisa, tá? Então, se você quer ser uma pessoa honesta e não quer ter problemas, compre nas fontes oficiais. Existe cartão pré-pago em lojas físicas, tá? Existe cartão pré-pago no Carrefour, existe cartão pré-pago do Magazine Luiza, mas eu aconselho sempre comprar na 03 Games, porque o código chega na hora, você passearia até 6 vezes sem juros, tá? Sem juros. Ou você pode pagar no Pix também, tá? E o produto chega no momento certo no seu e-mail. Então, basicamente, galera, estas são as informações, tá? Que eu queria passar para vocês nesse vídeo. É um vídeo curtinho, deixando claro, tá? Você pode ter um outro Nintendo Switch na sua casa e compartilhar os jogos com ele. Você pode ter um amigo e compartilhar a conta com o amigo. O que você tem que tomar cuidado, tá? Essa semana eu emprestei a minha conta para o João. Semana que vem eu emprestei a minha conta para a Juliana. Na outra semana eu emprestei a conta para o Renato. Cara, a Nintendo vai ver que você está trocando o lugar da sua conta várias vezes e vai dizer, esta pessoa está fazendo uma coisa legal, esta pessoa está ganhando dinheiro em cima e ela vai te banir, tá? Então, se você quer emprestar a conta para os seus amigos, empreste, mas empreste um de cada vez e não fica trocando toda hora, tá? Sinto muito. Você não pode compartilhar a sua conta com 4, 5, 6 pessoas de uma vez, tá? Faça isso tranquilo, faça isso normal e você não vai ter problemas. Senão, a sua conta pode ser banida e principalmente você perde acesso aos seus produtos, né? O que é um grande problema, tá? Você vai perder acesso a todos os seus dados, tudo que você tem de salvamento online, tudo que você conquistou. Então, eu vou deixar o link na descrição da notícia para vocês, tá? Vou deixar o link do Digplay também, que foi um canal que fez um vídeo, ele fez um vídeo bacana também sobre isso, se quiserem assistir, eu assisti o vídeo dele para produzir esse vídeo, tá? Tem muita informação bacana e vou deixar o link, principalmente da 03 Games, para vocês comprarem por lá, lá que é seguro, lá que não dá problema. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!